Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um aforismo filosófico. É um AF. Aforisma. Na verdade, é aforisma a palavra, mas é aforisma mesmo. É do episódio 2 da segunda temporada de Star Wars The Clone Wars. Série animada. Passar pra vocês aqui a gravação da tela. Aí eu mostro qual a frase do dia. Essa frase aqui. Eu não vou ler inglês porque minha inglês é uma bosta. Mas, enfim. Excesso de confiança é a mais perigosa forma de descuido. Bem, é uma frase bem... Acho que a tradução é mais ou menos essa também. Vou cortar aqui. A tradução é... Excesso de confiança é a forma mais perigosa de descuido. É exatamente isso mesmo. É uma frase interessante. É uma frase de aconselhamento, eu diria. É uma frase quase como se fosse uma espécie de ensinamento. É um afroismo filosófico, mas é um ensinamento. E ela quer dizer o quê? Bem, ela está fazendo um aviso. Ela é uma frase de aviso. É uma frase de que certas causas geram certas consequências, ou certas ações geram certas reações. E qual a pegada? Então, temos uma palavra que é simplesmente um gradativo, né? Excesso. Quando você, por exemplo, tem entre 1 e 10, se você tiver 5, você tem uma mediana, porque você está no meio. Quando você tem 9, você está quase completo. Quando você tem 10, você está completo. Se você tiver 11, é um excesso. Então, a pegada é de 1 a 4, é pouco. De 5, normal. Ou seja, está bom. E de 5 a 10, é, digamos, talvez de 6 a 10, é uma completude. Excesso é quando extrapola. Então, sai do equilíbrio. Bem, na verdade, o equilíbrio do equilíbrio deve ser considerado quando você está no 5. Porém, se você tem uma capacidade que vai até um certo limite, esse limite tem que ser estabelecido. Limite de qualquer coisa. Estamos falando de excesso. Para além, né? Aquilo que transborda. Excesso é aquilo que não cabe. Tipo, tem excesso de açúcar no sangue. Ou seja, tem açúcar a mais do que deveria. Você pode ter até 10 de açúcar, que é o quanto o sangue comporta. Se você tiver mais, você pega uma doença. Se tiver excesso de bala no corpo. Bala no corpo, você morre. Mas, enfim. Bom, se você tiver falta de sangue, você morre. Se você tiver falta de confiança, você não age. Se você tiver excesso de confiança, você age. Se você tiver confiança, você vai agir. Se você tiver excesso de confiança, você vai agir quando não deveria agir. E aí é a segunda palavra. Confiança. O que é confiar? Confiar é você assumir um risco, né? Acho que eu já até vi essa palavra aqui noutros AFs. Enfim. Confiar. Eu boto fé. Eu boto na risca, né? Eu não na reta. Eu assumo um risco. Eu estou confiando, por exemplo, que ao beber água, eu vou satisfazer a minha sede. Ou estou confiando que ao largar um copo, ele vai cair no chão. Eu tenho confiança. Se eu tiver excesso de confiança, eu tenho confiança de que se eu largar o copo, eu consigo pegá-lo antes de ele cair no chão. Então, tem uma manobra. É uma habilidade. Se eu for uma pessoa extremamente hábil, ou seja, tiver treinado pra caramba, e tiver cometido vários e vários erros, digamos que de 0 a 10, o copo vai cair, é um excesso de confiança porque eu nunca treinei. Tipo, se eu soltar o copo, ele vai cair no chão, vai quebrar. Se eu treinar, em vez de eu ter um excesso de confiança, tipo, extrapolei, né? Eu tava jogando o copo e ele fosse o número 15, por exemplo. Mas, por eu ter treinado, eu vou diminuindo esse número, esse número vai encaixar até ele encaixar no 10. Quando ele encaixou no 10, eu consigo fazer essa função. E essa confiança, ela se torna não excessiva. Ela se torna uma confiança real. É uma confiança pela experiência, porque eu consigo fazer. Aí eu largo o copo e tento pegar de novo, antes de cair no chão. Não façam isso. Mas se fizerem, treinem. E aí, se vocês tiverem excesso de confiança, quer dizer que vocês acreditam que vão ser bem-sucedidos. Excesso de confiança é não ter dúvida. É eliminar dúvida. É você acreditar que vai ser bem-sucedido. Arrogância é você acreditar que vai ser bem-sucedido. É você errar e continuar acreditando que foi bem-sucedido, mesmo depois do erro. Tem esse ponto também. E isso é um problema, porque se você tiver excesso de confiança e arrogância, você vai errar. Você não vai assumir o erro. Você vai dizer que você acertou. E você vai continuar errando. Mas se você dominar a sua arrogância e dominar o seu excesso de confiança, ele se tornar apenas confiança porque você consegue efetivar a tarefa, então quer dizer que a confiança está dentro do limite adequado, ou seja, de 1 a 10. E se você diminuir ela até a 5, quer dizer que é uma habilidade onde você está acerta todas as vezes. Digamos, seja o meio termo, onde você não erra mais. Se você tiver menos confiança, digamos, mesmo que você acerte ou erra, você não... Digamos que você é uma pessoa cética. Você pode ter habilidade, você tem confiança nenhuma, mas você não erra a função. Você joga o copo e cata ali antes de cair. Você joga o copo e cata antes de cair. Confiança zero. Você pode ser um completo cético com uma pessoa sem nenhuma autoestima e ainda assim ser habilidoso. Isso dá um personagem RPG muito legal. Mas dá pra fazer isso? Ou seja, não tem necessariamente a ver com a habilidade que você domina. Mas uma pessoa razoavelmente saudável psicologicamente, ela não tem tão baixa confiança e tão baixa autoestima, porque senão ela pode se paralisar. Ou ela simplesmente pode ser alienada e exercer aquilo mesmo ela não acreditando que vai conseguir ter êxito. O que, como eu falei, dá um ótimo personagem pra RPG. Porém, voltando aqui. Tirando a parte psicológica, estamos tratando mais de funções na confiança na prática do ato. Por exemplo, se você for extremamente confiante na sua lábia pra conquistar alguém. Ou você é uma pessoa mais... Tipo, você pode ser grosseiro, você pode ser machista, você pode ser um belo de um escroto. Ou você é simplesmente uma pessoa confiante e vai lá, e não importa se você levar um fora, mas é educado, é comportado. Ou se você não tem confiança alguma, você nem sequer se dá ao trabalho de ir. Porque você não tem medo. Então, a não confiança pode levar ao medo, a não confiança pode levar a um grau de insegurança que te paralisa. Uma confiança adequada te leva a agir normalmente. Uma confiança normal te leva a agir com otimismo, ou seja, você é uma pessoa que pensa positivo. Um excesso de confiança te leva a agir com arrogância. Então, tem vários patamares de grau da ação de uma confiança. E aí, a pegada da frase. O excesso da confiança, ou quando ele extrapola esse grau, quando você se torna arrogante, é a forma mais perigosa de descuido. Por quê? Porque você pensa que não vai acontecer nada. Porque você pensa que não vai dar errado. Porque você pensa que não vai errar. Porque você pode, por exemplo, largar o copo no chão, pensar que vai pegar, não pegar, se aproximar do copo, e um caco de vidro, quando ele quebrar, e ir pro seu olho. Ou você ficar cego. E isso foi um descuido. Foi um descuido porque você estava sendo extremamente confiante. Ou você é extremamente confiante, vai dar uma cantada na pessoa, extremamente grosseiro, e essa pessoa, ela te dá um teaser. Com uma máquina de teaser. Ou você joga spray de pimenta no seu olho. Isso é um descuido. Por quê que é um descuido? Porque você foi arrogante, porque você foi um babaca, porque você foi extrapolou. Você teve um desequilíbrio na sua ação, você não se precaveu, e você levou uma consequência, uma reação adversa, com uma intensidade problemática, muitas vezes prejudicial, que te machuca. Entendeu? Você pode ignorar e falar, tá tudo bem, não faz mal, eu levei um spray de pimenta no olho, eu vou continuar agindo assim, porque eu quero. Ou você fala, tô cego do olho, não faz mal, ainda tenho outro olho. Tem gente que faz isso. É, acontece. Mas de um modo ou de outro, excesso de confiança em qualquer ação, seja no trânsito, que se pensa que é um bom autorista, seja tratando as pessoas ao redor, como um amigo, ou como um professor, às vezes se acha demais, ou como alguém que se, sei lá, que menospreza algumas coisas, porque você confia demais em alguma coisa, você pode se achar demais também, se dá valor demais. N coisas. Vai levar à arrogância, vai levar ao ego, vai inflar as coisas, vai levar ao descuido. E descuido leva a consequências mais incontroláveis. Então a pegada da frase é, toma cuidado com a sua arrogância, toma cuidado com o seu ego, toma cuidado com como você efetiva as ações. Porque se você achar que vai dar certo, e você não prestar atenção no cenário, não prestar atenção na complexidade do negócio, você vai levar uma força contrária, uma força da reação, perigosa, que pode vir, entendeu, a te afetar, a te afetar, de maneira muito, mas muito complicada. Mas de modo de outro, excesso de confiança é uma forma, ou seja, tem uma formação, uma espécie de fronteira, é uma, entendeu, é uma espécie de conceito, que se torna uma espécie de, eu não sei, eu vou finalizar a palavra, a palavra forma, a palavra forma é simplesmente o contorno do negócio. É um contorno que leva a grau de perigo, perigo é, ou seja, eleva o grau, mais uma gradação maior, de perigo, perigo é tudo aquilo que te bota numa situação, onde você não vai ter nenhum tipo de ganho, mas sim vai ter um tipo de prejuízo, ou seja, sei lá, bom, aí varia muito, porque tem todo tipo de perigo adverso, pode ter perigo de vida, pode ter perigo de gasto, pode ter perigo de destruição de bem material, ou destruição de bem emocional, geralmente fica nesses, entre material e emocional, entre físico, fica nesses três, coisas perigosas. Pode ter consequências para outras pessoas, por exemplo, você jogar o copo no chão, e não conseguir pegar, e furar o olho de outra pessoa, entendeu, às vezes o perigo não é no indivíduo, mas o perigo é no contorno, o perigo é no ambiente, por exemplo, o excesso de confiança da humanidade, na nossa própria intelecto, na sua própria capacidade racional, o que aconteceu com o mundo? Aquecimento global, poluição descontrolada, extinção de espécie, N tipos ambientais, N fracassos sociais, N problemas diversos, de sei lá, N coisas, é muita coisa, por quê? Porque a humanidade é arrogante, e o perigo nada mais é, do que a consequência, jogada na tua cara, porque você se descuidou, e vacilou, seja como indivíduo, seja como coletividade, seja em situações de ingenuidade, seja em situações de arrogância, então, é uma coisa que é perigosa, é uma coisa que é muito perigosa, a confiança tem que ser muito equilibrada, e o descuido, nada mais é do que a consequência, entendeu, de alguém que está agindo com uma velocidade, ou com uma, pode ser velocidade também, como eu falei, carro, velocidade altas, ou em uma situação, onde você não está controlando, ou não está se preocupando, com a consequência, o descuido, nada mais é do que a resposta básica, que é gerada, por uma situação de desequilíbrio, nas ações, e é isso pessoas, esse foi o Arforisma 2, do segundo episódio, da Star Wars, segunda temporada de Star Wars, é 2, 2, 2, né, então ficou tudo 2, mas é isso aí, até o próximo, né, que é o Arforisma 3, falou pessoal, e não, não, e não tenha excesso de confiança, por favor, não se descuidem, não sejam arrogantes, e se, tenham, enfim, tentem se precaver, né, para não dar problema, falou pessoal.